O Palmeiras com o time misto, goleia internacional de Limeira, Júnior faz 1 a 0 Palmeiras Depois do cruzamento o juiz marca a pênalti de Cebola em Oseias Alex bate forte e aumenta, 2 a 0 Palmeiras A defesa do Palmeiras se atrapalha e Paquito diminui para o Inter, 2 a 1 Agora Missinho colabora e Alex fica livre para fazer o terceiro do Palmeiras Oseias ajeita e Alex fecha a goleada, final Palmeiras 4 Internacional 1